E aí, Loucos por Carras, beleza? Quanto tempo sumido, hein? É, pois é, ó, começando com uma F-Pace aqui do lado Show de bola É, muito trabalho, nossa senhora Tava precisando tirar um tempinho pra mim também, cara Um tempinho pra cabeça Que nem eu sempre falo, às vezes você... Pô, mas você fica um tempão sem gravar vídeo Acho melhor ficar um tempão sem gravar vídeo Do que ficar postando também qualquer coisa, qualquer coisa Enfim E aí, tudo de boinhas com vocês Fazendo esse vídeozera aí Pra ver se é... Levanta um pouco o canal, tem muito tempo sem vídeo Querendo... Tava com uma puta vontade de fazer vídeo E eu confesso pra vocês que eu tinha perdido a câmera, hein, galera Mas... Na verdade... Na verdade, na verdade verdadeira Tava no banco de trás do meu carro jogado aqui do Azira E eu achei que eu tinha perdido a porra da câmera Então... É, fazer o quê? Mas é isso aí Baileuza, galera Ah, vamos falar, né, sobre a novidade aí Não do meu canal, mas de outro canal aí Meu chará do carro de garagem Aí o Gustavão comprou, vendeu Astra Comprou um Azira 2010, né, cara? Me corrija se eu estiver errado Um Azira 2010 aí Prata, lindo o carro do cara Tá zero Zero, 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 né Então, acho... Que nada mais justo que dar os parabéns aí, pô Puta carrão bacana Legal pra caçamba Certeza que vai fazer ele muito feliz aí Galera que não acompanha aí Não sabe Canal Carro de Garage Vou deixar o link na descrição pra vocês O canal do Gustavão aí Do Wesley É mais... Visado aí Em avaliação de carro Enfim Alguns testes com produtos aí Da Kobe Em Flow, né Enfim Acredito que vocês... Acredito que vocês vão gostar bastante aí da... Dando o conteúdo do canal deles também, tá Então, acredito que a maioria aqui do meu canal conhece o canal deles E vice-versa, né Então, é legal que agora vocês vão ter conteúdo tanto do Azira aqui Quanto do Azira lá, né É... Tanto o informal, que é mais aqui, quanto o formal lá, né Então, cara Conteúdo de Azira em si não vai faltar nunca pra vocês E vamos tocar a hashtag aí Falar pro Wesley trocar aquele Vectrão dele lá no Azira, hein, galera Vamos colocar aí a hashtag Wesley Troca o Vectra, beleza? Fazer ele pegar um Azira também aí Trocar aquele Vectrão Porque o Vectrão bebe mais que o Azira, hein, galera Vamos... Vamos pesar nele aí pra ele trocar Trocar o Vectra no Azira também E ficar um trio de Azira aí nos canais Todo mundo aí andando de... De banheira V6, beleza? Então vamos pesar nele aí pra ele fazer ele... Fazer ele trocar o Vectra Mas no mais é isso É... Quando tiver a oportunidade aí eu vou lá gravar com eles Mostrar o Azira do... Eita, pega! Mostrar o Azira do Gustavão aí É... Nossa, será que dá pra passar aqui, cara? Espero que tenha Ai, caraca, vai fechar, né Meleca Vou ter que fazer o retorno em outro lugar É... Enfim, né Espero aí que vocês curtam bastante No mais é isso, então Me salve aí Vamos tentar fazer uns videozinhos diários aí Aproveitar que eu tô de férias na facul, né Então Hoje é que dia? Hoje é... Domingo ou dia 22? É isso mesmo Domingo dia 22 22 de julho Em breve deve voltar as minhas aulas aí Rai Talk de São José faz um ano agora Dia 31 de julho faz um ano Puta, um ano já, hein, galera Um ano aí atendendo o pessoal Muito bem aí Temos um... Uma boa reputação, graças a Deus Grande prazer aí sempre atender a galera Com peças de qualidade Atendimento de qualidade Pós-venda Pré-venda Então Muito bacana isso daí O reconhecimento até do pessoal, né Que avalia a gente Então, show de bola Eu acho que É bem... É bem satisfatório No mais é isso Obrigado aí por vocês sempre acompanhar o vídeo Feliz um ano de Rai Talk pra nós, né Rai Talk São José dos Campos E Acompanhe o canal aí, né Do nosso grande meninão aí Gustavo e Wesley Do canal Carro de Garagem O cara já deve estar com mais inscritos que eu aí O canal do cara é top, hein, galera Top Super merecido aí Beleza? Povo Até o próximo vídeo Vou ficando nessa Valeu Fui